Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com o Premier League de novo, depois de um intervalo de duas partidas jogando com a seleção brasileira, a gente volta para a Premier League e o Hudson Park, já sabe, caiu aqui, tá morto, Arsenal e Everton, os melhores momentos da dificuldade de ledar que nós trazemos a partir de agora no canal Games Oficial, reforçando que nós estamos em segundo lugar atrás do Manchester United, uma diferença mínima de pontos, mas nós temos ainda a partida direta com o United, então nos preocupa pouco, essa diferença, muito embora a gente esteja nas rodadas finais do campeonato, a gente também está um à frente só do Manchester City, então a gente não pode deslizar por vários fatores, de fato a gente só tem mais seis partidas da Premier League, é a reta final, a gente tem que buscar o United, tem que fugir do City e por isso nenhum empate não serve, é vitória, vencer ou vencer, Everton e Arsenal e a gente traz a partir de agora os seus melhores momentos. Acho que aqui no videogame, eles super valorizam o United, porque o United chegou agora para assustar, eles não ganham as partidas, mas se for considerar o tamanho do time, Jesus bate o Leno, cai para pegar, se for considerar o tamanho do time, isso não quer dizer nada. Espalmou para escanteio, primeiro lance de perigo, Bernardo do cruzamento, o desvio, subiu demais, é outro escanteio. De novo Bernardo, alegria. A equipe do Arsenal tenta trabalhar, Monreal, abre bola na frente, perigosa, o Lacazette, ele bate, o Pickford caiu para defender, estava meio cegando. A equipe do FIFA não, vem com a bola, a equipe do Arsenal batida, o Pickford pegou de susto ali, soltou para defender e depois caiu no chão. Vem com o Ramsey, Ramsey, vem o Ramsey por ali no círculo central, ele vira, viu bem, o Lacazette, o gol, o Pickford tirou, voltou, é gol do Arsenal. Gol de Lacazette, eu ziquei duas vezes, a primeira que eu falei que o Arsenal estava com chutes de fora da área e tal, e aí não ia nos levar a perigo, e a segunda quando eu falei que o Lacazette estava no bolso do Zouma. Tá aí, um minuto depois, Lacazette abre o placar para o Arsenal, foi o lance, claro que o Pickford pegou e tal, mas fez o gol, né, isso que importa. 1x0 para o Arsenal, Mário Fernandes, vem com ela, solta no Rabiot, boa bola, Rabiot, solta no Schneider, o Schneider bate bem de fora, conseguiu abrir a bola do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, Lacazette, é ele contra o Zouma, Zouma, agora ficou no meio do caminho, a paulada, Pickford pega, seria o 2x0 do Arsenal, ia no ângulo ali, o Pickford conseguiu a defesa. O nosso padrão de começar perdendo sempre, em casa, e deixar tudo para resolver nos 20 minutos finais, vamos esperar que não, né, vamos esperar que a gente consiga os gols antes aqui, mas o jogo só acaba quando termina, 1x0 para o Arsenal até aqui. Bem por ali a equipe do Arsenal, soltou bem, o Arsenal agora já no primeiro lance de jogo, tem uma oportunidade grande de fazer o gol, bate, gol do Arsenal! Arsenal! Aos 2 minutos do segundo tempo, ele, Mictarian, amplia o placar, o jogo, enfim, encheu alguma esperança de que o jogo fosse mais tranquilo, no segundo tempo a gente conseguisse um empate logo, mas quem ampliou foi o Arsenal. E agora, a gente vai ser estranho para ali, mas deu certo. Richardson, tem com ela, Richardson, soltou no Di Maria, tem impedimento, tem impedimento. Vamos aproveitar para mexer aqui, cara. Vamos deixar o Di Maria lá, vamos tirar o Bernard aqui, botar o Alcott, André Gomes no lugar do Schneiderning. E vamos botar o Baili no lugar do... Se bem que eu não sei, cara, vamos botar o... Baili não, eu queria dizer o Niasse. Vamos botar o Kenny aqui no lugar do... Vamos fazer o seguinte, o Mario Fernandes e troca aqui a posição. É isso aí. Mexei todo o lado esquerdo, que é o que eu vou usar bastante agora no segundo tempo. A gente tem meia hora, 10 minutos para cada gol. É igual a partida passada, igual a partida passada. Me lembro que na partida passada a gente falou, na Premier pelo menos, né, que era 10 minutos para cada gol. A gente conseguiu o primeiro, conseguimos o segundo e depois não deu mais. Tem o carrinho, não deu muito certo. O Arsenal segura a bola como pode. Ainda está viva, soltou a bola no Ramsey, bate, Pickford salva de novo. 64. 64. Se a gente tomar o terceiro, aí o jogo derrota é certo, né. André Gomes. Viu bem, soltou no Alcott. O Alcott tem velocidade, só que tem que fazer a tabela por ali. Senão complica. Aí, boa bola, boa bola, boa bola. O Alcott, só faz o Alcott. Só faz, só faz, só faz, só faz. Aí, boa. Eu nem comemoro porque eu estou nervoso. A gente fez o primeiro, tem que fazer mais dois. Nem comemoro porque eu estou nervoso, cara. Porque esse jogo está bem difícil. O Arsenal está chegando perto de meter o gol, o terceiro. E se meter o terceiro, acaba, né. Aí não tem, aí não tem. Aí eu mesmo não vou ter condições de fazer mais gol, porque eu vou ficar meio abalado aqui. Porque eu já estou brabo, cara, com esse jogo. E não é assim, tipo, absurdo porque... Olha lá, quase meia tipo o contra era o que me faltava. O Alcott, dá certo, sempre botar esses jogadores dá certo. Lembra no primeiro tempo que eu falei que não era diferente do nosso padrão, que a gente tentava sempre no finalzinho buscar e tal. Só que é complicado isso, cara, não dá para fazer sempre isso. Aí, ó. Tá bom. Tem 20 minutos para buscar o último. Eu não sei, cara, eu acho que o jogo fica fácil quando a gente joga no contra-ataque. Não é um absurdo e eu não juro que eu não faço isso de propósito para trazer emoção nas partidas. Mas sempre isso é um negócio que se repete. Olha, se contar, acho que dá mais de 10 vezes que um negócio desse acontece. O cara está perdendo jogos, assim, astronômicos e buscas, sabe. Tipo, o jogo não terminou, né. Eu já falei isso no primeiro tempo mesmo. O jogo só acaba quando termina. Então, o mesmo vale... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sempre com o álcool. Três, se sair o terceiro, vai ser com o álcool de novo. Aê! Boa, time! Que isso, cara! Vai, essa bola foi chorada, velho. Chorada. O álcool, eu diria que fez um hat-trick. Não sei se... Bom, faz menos de um minuto atrás, né. Na vida real, talvez. Mas o álcool fez o primeiro gol, fez o terceiro. E o segundo, ele passou a bola para o Richardson. Que, pelo amor de Deus, né. Ali o lance que ele deu para o Richardson é palhaçada. O time todo no defensivo agora. Mas isso não significa que a gente não possa atacar, né. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Pickford. Meu Deus do céu. Se a gente tomar empate, agora vai tudo por água abaixo. Eu já falei que não adianta empate. É vencer, vencer, vencer. Essa é do Pickford. Essa é do Pickford. Meu Deus, ele deu o soco depois que o cara concluiu, cara. Isso é, olha. Sangue frio total. Isso é. Outro descanteio. Meu Deus. O jogo só acaba quando termina. 82 minutos, 3x2. Não para, cara. Não para. Olha lá. Ah, os caras estão dormindo, velho. O cara tirou em cima da linha ali. Mas é que a galera ficou dormindo, né. É palhaçado o que eles fizeram ali. Deixaram o cara a cabeça livre. Walcott. Gabriel Jesus. Aí, vai lá, Walcott. Te consagra. Agora com o hat-trick oficial, Walcott. O hat-trick oficial, Walcott. Ah, não acredito. Vai entrando o goleiro. Foi o zagueiro, tirou, cara. Seria o hat-trick oficial do Walcott ali, porque ele... Eu diria que ele tem um hat-trick... Um hat-trick moral, né. Você vai fazer uma... Ah, agora eu tentei dar o carrinho. Até expulsão se esse carrinho acertasse. Boa, boa. Dá o balão, dá o balão, dá o balão. É, balão. Bola pro Mato que joga de campeonato e deu certo. Gabriel Jesus soltou do Richardson. Homem-pobo fez o drible. Vai marcar o gol. Richardson, pote muito mal. A bola sai, tiro de meta. Richardson chutou horrorosamente por ali. 3x2 pro Everton. Cara, esse jogo... Agora que eu tô ficando nervoso. Agora que o jogo tá terminando. Agora é só segurar a bola, né. Walcott. Pra que isso aí, Richardson? Acaba, juiz. Tem mais um de acréscimo ainda. Ó, o técnico do Arsson tá meio triste, parece. O Arsson não sei que posição ele está no campeonato, mas... Gabriel Jesus, se era pro... Pra passar ali, Rabio. Rabio, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, vai pra cima deles. Gabriel Jesus. Pra cima deles, Jesus. O cruzamento! Só na bola. Eu tinha que justiapitar um pênalti ali, mas melhor que acabe o jogo. Vai que a gente erra o pênalti. Dá uma zebra aí. Apita o árbitro, a gente conseguiu a vitória, cara. Cara, esse jogo... Sério, eu fiquei mais do que feliz. O Alcott teve nota 96. Mais do que feliz, eu fiquei brabo, cara. E é o seguinte. Vocês podem estar até perguntando por que o Alcott não é titular do time. Sendo que muitas das nossas viradas, ou empates, que seja, vem pelos pés dele. Mas a questão principal é que o Alcott, ele tem uma característica muito semelhante à do Bernard. Os dois são muito parecidos. Esses caras estão recidindo o contrato ali. Os caras são muito parecidos entre o Alcott e o Bernard. A diferença que eu vejo é que quem entra naquele caso, ele sempre vai se dar bem. Porque eles são jogadores rápidos e eles vão pegar uma defesa mal, cara. Uma defesa cansada. De qualquer time, de qualquer time. Pode ser o melhor time do mundo. Eles vão se dar bem contra a defesa porque os caras estão cansados. É claro que a gente tem que conseguir os passes e tal. Aí depende muito, na real, do meio de campo que a gente vai enfrentar. Tipo, não tanto da defesa. Se o meio de campo do time que a gente enfrenta é muito bom e não deixar os passes fluírem, a gente não vai conseguir achar o Bernard ou o Lukman sozinhos, né? Pra eles fazerem essa correria lá no ataque. Mas se não, cara, se não é caixa. É sempre fácil de jogar desse jeito. A gente conseguiu rápido e não por coincidência foi só quando entrou todo mundo, na verdade. O André Gomes, o Kenny e o Walcott. Mas não é por coincidência, cara. Quando teve as substituições, nosso time deslanchou. Porque são jogadores que pegaram um time adversário cansado. E não é criticar o Arsenal. Qualquer time do mundo sofreria contra jogadores rápidos se o time estiver cansado. A gente mantém a mesma diferença. Não mudou nada do jogo passado pra cá. Dois pontos atrás do United. Um à frente do City. Ou seja, o United e o City venceram. O Tottenham não nos preocupa porque é 11 pontos de diferença. Embora a gente ainda tenha 15 no campeonato, a gente teria que perder tudo. O Tottenham ganhar tudo. Então é uma diferença muito boa. A gente vai jogar na próxima partida contra o Fulham. Fora de casa. É em busca da vitória. O nosso calendário aqui, eu gosto sempre de mostrar os finais das partes também. Ele vai se encaminhando pro final. E esse compromisso com o Fulham é o último antes de pegar o Manchester United. Então pegar o Manchester United aqui é fundamental. Mas a gente não pode chegar lá no Manchester United com 5 pontos. Ou mesmo 4 de diferença. Por isso, vitória contra o Fulham é fundamental. Esse final de temporada aqui virou o chão é lava. A gente tem que ganhar tudo. E não pode sequer empatar aqui. É só vitória. Vamos lá. A gente se despede por aqui. Na próxima parte, fica o convite pra vocês nos assistirem contra o Fulham. Obrigado. Até a próxima. E aí 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 E aí